Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros. Para exibir senha de Wi-Fi salvas, você deve usar o Face ID. Você só poderá visualizar e copiar a senha salva se estiver conectado com sucesso àquela rede Wi-Fi anteriormente. Para isso, faça o seguinte, acesse o aplicativo Ajustes e toque em Wi-Fi. Encontre a rede Wi-Fi da qual você deseja ver a senha e toque no botão Informações. Toque sobre a senha oculta e use o Face ID para exibir a senha. Pronto, a senha é exibida, só copiar ou anotar. Então pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!